Fala galera, agora que a gente já aprendeu sobre o átomo de Dalton, Thomson, Rutherford, toda essa evolução, aprendemos também que o núcleo está formado por prótons e nêutrons, lembrando que o nêutron não foi descoberto no período de Rutherford, nem mesmo no período do modelo atômico de Bohr, só depois de Bohr, lá em 1932, é que o nêutron foi descoberto. Mas já conhecemos essas três partículas subatômicas, elétrons, prótons e nêutrons. Lembramos que o elétron está na eletrosfera, na região externa, o próton e o nêutron estão ali no núcleo do átomo. E agora a gente pode conhecer um pouco melhor sobre elementos químicos, entender um pouco melhor os elementos químicos. Qual a definição de elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico representado pela letra Z. Esse número atômico é a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Então, lá em 1913, Henry Mosley descobriu, através de reações de experiências com raio-x, a quantidade de prótons no núcleo. A pessoa já não sabia, não? Bom, quem descobriu o próton foi o Teforo. Mas depois que foi descoberta a quantidade, quantos prótons tinham no núcleo. E aí, o átomo passou a ser caracterizado pela quantidade de prótons. O elemento químico, na verdade, passou a ser caracterizado pela quantidade de prótons no núcleo. Então, se eu tenho um elemento químico sódio, ele pode ter algumas variações que a gente vai entender aqui. Mas o número de prótons no núcleo dele vai ser 11, de todos os átomos desse elemento. Ouro. Todos os átomos do elemento químico ouro vai ter o mesmo número de prótons, que é chamado de número atômico. Número atômico, aquilo que caracteriza o elemento químico. Beleza? Vamos lá. Bom, nós aprendemos, lá no modelo de Rutherford, que o núcleo era o local onde se concentrava a maior massa do átomo. A massa do átomo era concentrada no núcleo. Nós aprendemos também que no núcleo tem prótons. Posteriormente, foi descoberto que no núcleo tem nêutrons. E sabemos que a massa do elétron, que está na região externa, ela é bem pequenininha em relação ao próton e ao nêutron, em relação ao núcleo. Então, o elétron tem uma massa muito pequena em relação a essas outras partículas subatômicas. Por isso, o número de massa de um átomo, a gente pode definir como a quantidade de prótons e de nêutrons em um átomo. O número de massa desse átomo vai ser a quantidade de A, que é a massa, o número de massa, é igual a Z, que é o número de prótons, e N, que é o número de nêutrons. Não entra o elétron por quê, professor? Porque o elétron tem uma massa tão pequena que a gente não considera aí. Beleza? Então, o número de massa é só pegar o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Beleza? Vamos lá adiante. Representação de um elemento químico. De acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o que rege as regras da química, os elementos químicos são representados por um símbolo, o número atômico e o número de massa. O símbolo do elemento químico deve começar sempre pela letra maiúscula, e se tiver um outro elemento químico com a mesma letra, que inicie com a mesma letra, aí vai ter duas letras. Uma, a primeira sempre é maiúscula, e a segunda, obrigatoriamente, tem que ser minúscula. Beleza? Vamos entender isso melhor. O elemento químico aqui, X, ele está representado aqui o A, que é o número de massa, e aqui o Z. Então, tem que ser representado dessa forma, em cima, o A, e embaixo o Z. Ou assim, ao contrário. Contrário não, cruzado aqui, da transversal, A e Z. É assim que representa o elemento químico. Olha aqui, o elemento sódio, o número de massa é 23, e o número atômico, que é o número de prótons, é 11. Então, ele é representado assim. Veja que ele começou com a letra A e termina com a letra N, maiúscula, e a segunda letra é minúscula. Isso é muito importante. Olha o outro elemento aqui. É o nitrogênio, número de massa, 14, número atômico, 7. Professor, por que é que é importante, o que é que tem a ver isso de letra maiúscula e letra minúscula? Observe, se eu tenho isso aqui, CO, eu tenho um C maiúsculo e um O minúsculo. Eu tenho um cobalto, beleza? Agora, é um elemento químico. Agora, se eu tenho CO, C maiúsculo, O maiúsculo, eu tenho um carbono ligado a um oxigênio. Então, aqui não é cobalto. Aqui é cobalto e aqui não é. Aqui é um monóxido de carbono, que é outra coisa totalmente diferente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de representar o elemento químico e representar ele de um modo correto. Tranquilo? Letra maiúscula. E se tiver duas letras, a segunda tem que ser minúscula. Ok? Let's go. Semelhança entre elementos químicos. A gente vai ver três tipos de semelhanças aqui. Primeiro, são os isótopos. Está vendo que o P está em destaque aí? Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, tem a mesma quantidade de prótons, que possuem diferentes quantidades de massa. A quantidade, o número de massa é diferente desses átomos. Beleza? Então, são os isótopos. Destaque o P. Número de prótons iguais, o resto é diferente. Ó, aqui nós temos o hidrogênio. Veja aqui o número atômico. Aqui embaixo, que é o número de prótons, né? É 1. Porque eles são do mesmo elemento químico. Todo átomo que pertence a um elemento químico vai ter o mesmo número de prótons. Mas em cima, não é 1. É 2. O número de massa muda. Muda o número de massa. Por quê? Porque eles são isótopos. Pertencem ao mesmo elemento químico, tem o mesmo número de prótons, mas a massa muda. Esse segundo hidrogênio, que tem massa 2, é porque ele tem um próton e um neutro. O primeiro só tem um próton. Não tem neutro. Tranquilo? Aí quando você soma próton mais neutro, dá 2. Um próton mais um neutro, dá 2. Esse é o número de massa do hidrogênio aí. Esse segundo hidrogênio. Bom, outro tipo de semelhança que existe entre os elementos são os isóbaros. São átomos de elementos químicos diferentes. Agora, eles são de elementos químicos diferentes, porque possuem números atômicos diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa. Vamos ver um exemplo? Ó, carbono 14 aqui, o número de massa é 14, e nitrogênio, que o número de massa é 14. Eles têm o mesmo número de massa, mas são elementos químicos diferentes, ó. Tá vendo, ó? Números atômicos diferentes. E aqui o destaque vai para a letra A, de isóbaros. Por quê? Porque o que eles têm em comum é a massa, o número de massa, que é representado pela letra A. E os isótonos? Agora você já sabe, né? Isótonos, N, destaque, tem o mesmo número de nêutrons. São átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Vamos olhar aqui o exemplo. Berilho, número de massa, 10, número atômico, 4. Boro, número de massa, 11, número atômico, 5. Professor, como é que eu sei qual é, qual é aí o número de nêutrons? Bom, o número de nêutrons é só pegar o número de massa menos o número de prótons. Então, nêutrons. Lembrei da fórmula A igual a Z mais N. Eu isolo N. Deixo o N aqui sozinho, né? Número de nêutrons. Passo Z para o outro lado, vai ficar igual a A menos Z. Então, o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, que é o número de prótons. Então, N aí vai ser, no caso do BE aí, berilho, 10 menos 4, que dá 6. E no caso aqui do boro, o A vai ser igual a 11 menos 5, que dá 6. Então, eles são isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. Mesmo sendo elementos químicos diferentes. Tranquilo? Vamos mais. Massa atômica. A massa atômica, a gente está falando de número de massa. O número de massa é representado pelo número de prótons mais o número de nêutrons. A massa atômica, ela é uma média ponderada entre as massas dos elementos químicos ou dos átomos de um elemento químico. Vamos entender melhor. Foi por meio de aparelhos específicos, chamados espectômetros, espectômetros de massa, que foi descoberto aí a massa de um átomo. A relação, você consegue comparar a massa dos átomos. Ok? Então, você faz uma comparação. Como é que você faz essa comparação? Você atribui a um átomo um valor e compara os outros átomos com esse que você atribuiu o valor. Olha como é que foi feito aqui. A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica. Essa unidade aqui foi atribuída ao átomo, sendo simbolizada por U. Uma unidade de massa atômica equivale a um dozeavos da massa de um átomo de carbono. O isótopo natural, carbono 12. A massa do carbono é 12. 12 unidades. Então, é assim. Você tem aqui a massa do carbono. Você atribui ao carbono uma massa de 12 U. 12 unidades de massa atômica. Você divide esse carbono em 12 partes. Essa partezinha aqui, pegou a massa do carbono e dividiu em 12 partes. Uma dessas partes é uma unidade de massa atômica. Uma dessas partes é uma unidade de massa atômica. Beleza? E aí, você vai comparar os outros elementos químicos com essa unidade de massa atômica. Em relação ao oxigênio, quantas unidades dessas, quantos pedacinhos desse tem o oxigênio? Quantos pedacinhos desse tem o hidrogênio? Quantos pedacinhos desse tem o carbono, ou o sódio, os outros elementos? Então, a unidade de massa atômica é uma comparação. Utilizou-se o átomo de carbono como meio de comparar. Atribuiu-se uma massa ao átomo de carbono e você vai ver, por exemplo, o elemento químico que tiver massa 24U, quer dizer que tem uma massa que é o dobro da massa do carbono. Vai comparando. Beleza? A massa atômica, que aparece lá na tabela periódica que a gente vai ver, é uma média ponderada entre as massas dos isótopos. Porque, veja, eu tenho, lembra dos isótopos aqui? Hidrogênio. Eu tenho dois tipos de hidrogênios. Eu tenho três, eu tenho outro tipo, mas a gente faz uma média ponderada das massas desses elementos. Olha como é que faz. Você tomando como exemplo o cloro, temos aqui o cloro, cuja massa é 35, e o outro cloro, que é isótopo, tem o mesmo número de prótons, mas número de massas diferentes, tem o número de massa 37. E aí você vai comparar. Por que que ele é 35? Por que que esse é 37? Porque esse aqui é 35 vezes maior do que um dozeavos do carbono. Do que aquela partezinha. Pegou a massa do carbono, dividiu em 12, pegou uma daquelas partes, e esse aí é 35 vezes maior do que aquela unidadezinha. Então ele tem 35 unidades de massa atômica. Beleza? Só que aí você tem que pegar a porcentagem desse átomo na natureza. Então o cloro 35 tem uma porcentagem de 75%. E já o cloro 37 tem uma porcentagem de 25%. A massa que aparece lá na tabela periódica é uma média ponderada entre esses dois. Como é que faz? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Você vai pegar a massa atômica aqui. A massa atômica. Massa atômica do cloro. Lá na tabela periódica vai ficar desse modo. você vai ter 35, ok? Vezes 75. Porque é 35 a massa e 75%. Tranquilo? Dividido, ou mais, isso aqui é o modo de calcular a média ponderada, mais 37 vezes 25. isso tudo, como é porcentagem, né? Isso tudo aqui vai ser dividido aqui por 100. Tudo dividido por 100. Fazendo o cálculo aí, fazendo o cálculo aí, então fazendo o cálculo aqui, você vai ter o seguinte. vai ter que essa massa vai ser 3550 dividido por 100, que dá 35,5 por. Então, na tabela periódica, você vai ver lá que a massa atômica do cloro vai estar 35,5, que é uma média ponderada das massas dos isótopos. Tranquilo? É assim que você faz. Vamos lá. Símbolos dos elementos químicos. Nesses símbolos, ah, esse aqui eu até já falei, né? Primeira letra sempre maiúscula, segunda letra se tiver vai ser minúscula. Beleza? Substâncias simples são aquelas substâncias que são formadas por apenas um tipo de elemento químico, como aqui, O2 tem o oxigênio dois átomos de oxigênio se ligando aqui. Então, aqui é uma substância simples. O3 três átomos de oxigênio tudo oxigênio e cloro Cl2 aqui nós temos dois átomos de cloro tudo cloro. Agora, a substância composta vai ter mais de um tipo de elemento químico. Aqui, H O todos os dois estão com letra maiúscula. Então, aqui nós temos dois tipos de elemento químico, o hidrogênio, o H e o oxigênio, H2O. Tenham dois hidrogênios e um oxigênio. Beleza? No caso do metano, CH4, CH4, C maiúsculo, H maiúsculo. São dois elementos diferentes. E esse 4 está embaixo apenas do H. Então, são quatro átomos de hidrogênio e um de carbono. Ok? Terceiro exemplo, trióxido de enxofre. S maiúsculo, O maiúsculo. Enxofre é o S e o O do oxigênio. Esse 3 está embaixo apenas do oxigênio. Então, ele vai ter três átomos de oxigênio e um de enxofre. E fosfato de cálcio. Veja o que é que eu tenho aqui. CA3. Então, eu tenho três cálcios. Vou botar aqui. Eu tenho três cálcios. O CA, letra maiúsculo em minúsculo. É um elemento químico. Cálcio. Agora, observe aqui. PO42. Veja que tudo isso está entre parênteses. Esse 2 está multiplicando o O e está multiplicando o P. Beleza? Então, quantos P nós vamos ter? Vou ter dois P's. Esse 4 está embaixo apenas do oxigênio. Como ele está embaixo apenas do oxigênio, esse 4 só é em relação ao oxigênio. então, eu tenho 4 oxigênio. Só que vezes 2 aqui vai ficar 8 átomos de oxigênio. Então, aqui eu tenho 3 átomos de cálcio, 2 átomos de fósforo, que é esse P, P maiúsculo, né? E 8 átomos de oxigênio. Tranquilo? É assim que você entende a quantidade de átomos que tem e elementos químicos do mesmo tipo, né? Que tem nenhuma fórmula. Beleza? Íons. Um íon é um átomo eletricamente neutro, ou um íon, um átomo é eletricamente neutro naturalmente, né? Ele vai possuir a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mas esses átomos, eles podem ganhar ou perder elétrons. Vamos pensar agora, meu Deus, é ganhar ou perder elétrons nas reações químicas que a gente vai ver. Prótons, eles não vão ganhar ou perder agora, só se for uma reação nuclear. Beleza? Mas entendam isso. Para formar íons, ele só vai ganhar ou perder elétrons. Tranquilo? Os íons aqui, eles podem ser negativos e são chamados de ânions. Ou positivos e ser chamados de cátions. Ok? Então, vamos observar aqui esse exemplo. Formação de um íon. Eu tenho aqui formação de ânions. F com número atômico 9. Esse número atômico é o número de prótons. Então, ele tem 9 prótons. Como eu disse, um átomo natural, um átomo, ele vai possuir, ele vai possuir a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, eu vou ter 9 elétrons também. Mas aí, esse átomo, está vendo essa setinha preta? Ele está se transformando em F-. A quantidade de prótons dele não muda. Mas quer dizer que ele ganhou um elétron. Por que ficou menos esse F-? Porque, veja, quando eu ganho um elétron, eu ganho uma carga negativa. Então, eu fico com um elétron a mais. Por isso que fica F-. Porque elétron é negativo. Tranquilo? Vamos entender melhor isso com outro exemplo? Olha, O oxigênio aí. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Então, quer dizer que ele tem 8 prótons. Se ele tem 8 prótons, ele vai ter 8 elétrons no seu estado neutro. Só que, quando ele, essa setinha aí está dizendo que ele, ó, passou para O2-, quer dizer que ele continua com 8 prótons, mas agora com 10 elétrons, porque ele ganhou duas cargas negativas, 2 elétrons, e essas cargas são colocadas lá em cima. Tranquilo? Mais um exemplo agora, mas agora na formação de cátions. Um cátion é formado quando um átomo perde elétrons, ele não vai ganhar prótons, ele vai perder elétrons. Olha aí o N, N, A, né? Ficou só N, mas é N, A, ó. O N, A tem número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons. E vai ter também na sua forma neutra, né? 11 elétrons. Quando ele tem 9, quando ele se transforma em N, A+, ele não ganhou prótons, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, continua com 11 prótons e perdeu um elétron. Ele está com a carga positiva, que são os prótons, né? A mais. Ele tem um próton A+, por isso que fica N a mais. Beleza? Mais um exemplo, A L, número atômico 13, quer dizer que ele tem 13 prótons. Ele também tem 13 elétrons. Quando ele se transforma em A L3+, quer dizer que ele continua com 13 prótons, mas agora ele, ele perdeu 13 elétrons e fica com 10 elétrons. Esse 3+, indica que ele perdeu 13 elétrons. ele ficou com 3 prótons a mais do que elétrons e fica, essa carga fica lá em cima. Tranquilo? Espécies que são isoeletrônicas são espécies químicas diferentes com o mesmo número de elétrons. Aqui a gente tem o sódio, tem 11 prótons, mas ele está em A+, ele perdeu um próton, então fica, ou perdeu um elétron, desculpa, próton não, ele perdeu um elétron, fica com 10 elétrons. Agora a gente tem aqui o alumínio, que tem 13 prótons, mas ele está a L3+, perdeu 3 elétrons, fica 10 elétrons. Tranquilo? Então essas espécies são isoeletrônicas porque possuem o mesmo número de elétrons, mesmo número de elétrons, beleza? Let's go! Agora é só você fazer a sua parte, dar o joinha, se não for inscrito, se inscrever no canal e logo mais temos mais e mais aulas. Valeu!